Oi gente, tudo bem? Hoje finalmente né, eu vou fazer o meu bujô de 2023, é isso mesmo, metade né, já estamos quase em fevereiro, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então esse daí é o meu caderninho que eu vou usar para fazer as minhas anotações né, o meu bujô, e eu estou muito empolgada porque é o meu primeiro, então né, muitas expectativas, eu quero saber como é usar um caderno assim, sabe, que a gente personaliza tudo, sabe, escreve do jeito que a gente quiser né, e é isso, eu escolhi esse daí, caderninho, tudo pretinho, relaxinho do lado, mas enfim, aí eu já estou aqui começando né, já estou até escrevendo meu nome aqui na primeira página, escrevi ele em cursiva, estou usando lápis de cor não marcador, só um de ponta fina, mais na frente vocês vão ver, e é isso, decorei meu nome com algumas estrelinhas coloridas e de caneta preta né. E já estamos na segunda página, e bom, nela eu resolvi botar o ano né, 2023, essa é uma capa com um título bem bonito, e é isso. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Próxima página e vocês vão notar que daqui pra frente vai estar tudo em inglês Isso é porque eu quero praticar mais meu inglês Então eu decidi fazer ele todo em inglês e até ir praticando Bom, mas essa questão aqui seria pra gente saber os códigos Pode ser tipo uma bolinha vazia significa uma tarefa Uma toda pretinha significa a tarefa concluída Um asterisco significa prioridade Como no período escolar eu posso botar uma prova de asterisco Que eu tenho que praticar no pré-prova E é isso, tipo seria uma prioridade do dia, sabe? E também tem outros símbolos que eu fiz Tipo um bolinho de aniversário E uma estrelinha que seria um evento Então essa seção aqui eu achei bem importante pra botar, sabe? Todas essas ideias eu vi no Youtube Sabe como é meu primeiro bullet journal Então eu não tinha muita ideia do que botar Então foi tudo que eu vi no Youtube Eu achei legal e eu fui botando Eu achei legal e mas não! Tchau, tchau! Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nesse espaço vazio, depois eu irei colocar esse Bulldog francês, que eu gosto muito, é o meu cachorro favorito, sabe? Então eu decidi botar aí, que eu não sabia o que botar, então eu decidi botar esse cachorrinho aí. Ah, bom, estamos já em outra página, que seria todos os meses do ano, né? Eu fiz todos os meses do ano na mão. Eu fiz assim cada mês de uma cor diferente e é isso. Essa sessão daqui seria mais pra ver mesmo, todo ano assim, junto, pra ter uma sessão geral, sabe? De coisas importantes, assim, meio que... É, coisas mesmo importantes que a gente pode ter assim à vista, assim, tudo junto, sabe? Então eu achei bem legal essa sessão e importante para botar aqui no meu Bulldog. Eu acho que eu vou fazer isso. Bom, já acabei aqui de fazer os meses, né? Aí eu decidi fazer uma divisão dos seis primeiros meses e dos seis últimos meses do ano, né? Daí nesse espaço vazio que ficou entre cada mês, né? Eu decidi botar coisas importantes, tipo feriados, aniversários, tudo isso é pra achar verde primeiro, assim, sabe? Não ter que ficar procurando mês por mês, sabe? Assim eu achar verde tudo junto, né? E aí essa daqui eu decidi fazer ela especialmente para os agradecimentos do mês, né? Todo mês a gente vem nela e a gente bota todo fim de mês, na verdade a gente vai nessa página aqui do Bujô E bota algo, assim, que a gente tem que agradecer do mês, sabe? Algo mais geral, então, tipo, todo mês, obviamente, todo dia, né? Temos que agradecer Só que eu decidi fazer assim, desse jeito, né? Todo mês agradecer por algo, sabe? Essa ideia também eu vi no YouTube, em vários canais, assim Então eu achei bem da hora e decidi também botar no meu E aí E aí E aí E aí E aí E aí bem como vocês devem ter percebido né eu estou sempre usando essas paletas de cor roxa e também botando estrelinhas essas linhas aí pelas folhas para não ficar tão vazia e também acho que está mais bonito o que eu tô fazendo também com os lápis de cor é meio que misturando eles pra cada cor que eu quero mesmo sabe aí acho outra coisa boa de lá ficou marcador aí a gente não pode né aquela cor e aquela coisa a gente só pode ficar com aquela cor sabe sem outra folha que é o meu youtube planner meu planejamento do youtube eu estava precisando que era no passado meu deus é qual escola tarefa do eu não tive tempo não de pensar no item aí eu decidi me organizar né porque também não tinha muitas ideias de vídeo aí complicava a escola ainda tinha que postar vídeo não sabia que gostar aí complicava muito sabe então falei vou fazer esse planejamento do youtube né para botar todas as ideias de vídeos para eu não esquecer a última parte do meu bujô que seria dia por dia de janeiro né de cada mês no caso janeiro né mas é isso E aí E aí E aí E aí E aí Como vocês viram, eu desenhei duas carinhas, uma feliz e uma mais ou menos, para botar como foi o dia. Se foi bom ou se foi tipo, hum, poderia ter feito alguma coisa a mais, sabe? Bom, essa página já estou terminando, né? E a próxima vai ser a última semana do mês, né? E eu decidi nela botar essa semana, uma sessão essa semana, para eu botar se a semana foi boa ou se foi mais ou menos. E essas coisas, assim, sabe? Para botar coisas para fazer na semana, essas coisas especiais, assim, que eu tenho que fazer na semana. E eu boto aí na sessão essa semana. E é isso. Eu não consegui fazer em todas as semanas, né? Porque eu comecei meio tarde, meio bujô. Mas eu decidi fazer mesmo assim, aí eu boto e eu achei que ficou muito legal. E é isso. Bom, agora, como eu disse no começo, né? Eu estou colocando meu budogzinho, aí eu decortei ele. E agora eu estou colando, para não ficar tão bem lembrando esse espaço. Então é isso. Esse é o meu Bullet Journal de 2023. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei ele. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal